Música Então galera, como vocês viram pelo título aí Vamos ao eventinho noturno, né cara Hoje vai ser bem legal, mano Quase certeza que vai Pô, certeza que vai colar bastante gente, tá ligado Pô Tô até meio perdido agora Eu achei que tava gravando o vídeo Acabei que eu tirei uma foto sem querer Com a GoPro Mas o que eu tava falando, rapaziada É o seguinte Então mano, vamos dar um roleza hoje, né Então deixa o like aí, rapaziada Se inscreva no canal, ainda mais se você gosta Desse tipo de vídeo, tá ligado Desse tipo de vídeo Dando rolê com carro à noite Levando fechado igual agora Entendeu Indo pra encontro, essas coisas Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aí pra ajudar, beleza Pô, vacila, tá ligado Você aí, mano E se você ainda piorou, você, mano Você aí que acompanha vários vídeos do canal E nem inscrito tá ainda, mano Aí é muita sacanagem Então inscreva aí Deixa o like E aproveita o rolê, mano E quem é inscrito de verdade aí no canal, mano Quem acompanha aí todos os vídeos Tá ligado que a gente tá Eu tô fazendo a média ainda, né Eu tô fazendo a média com o carro, né A média andando normal Tipo, nem andando de boa Nem acelerando Tô andando normal Pra ver quanto que vai fazer Porque Como eu falei Quem tá perdidaço aí no canal, né Mas é Esse carro que tava O consumo dele tava muito alto, tá ligado Aí eu levei na oficina Pra ver O que podia ser Só que a princípio tava tudo normal Aí então E o mecânico lá Ele fez uma nova Ele fez uma nova Regulagem E a gente tá testando Pra ver como é que tá A princípio tá a mesma coisa, né Vamos ver Nossa, olha isso Com o ônibus do lado, ó Meu Deus do céu Aí vira um barulho Aí vira barulhento O bagulho, né E é o seguinte, rapaziada Ó, se você também gosta, mano Ó Se você também gosta de vídeos Saídas de evento Já espera Se você gosta de vídeos Saídas de evento, rapaziada De, pô Galera saindo acelerando Tá ligado? Fazendo bagunça Já fica esperto aí no canal Que certeza que vai sair também, beleza? Porque, mano Pra quem não sabe Eu não gravo só o vídeo no Civic, tá ligado? O canal não é só isso Eu também gravo vídeo Com outros carros, né Sempre tento variar, né Com vários carros Sempre que eu posso É, eu gravo vídeo também De saída de evento, rapaziada Eu gravo vídeo de De postinho, né Quando realmente os postinho Era da hora Eu gravava vários vídeos de postinho Então você quer ver vídeo também A galera fazendo bagunça, né Rapaziada Não só eu Vai ter a saída de evento Pra vocês aí Desse evento que a gente tá indo agora Então fique ligado no canal aí Que vai ser louco também, mano Certeza Então já tamo indo em comboio já Tamo aqui lá na frente Tamo com o Peugeot Turbo Peugeot GT Aqui na frente Aqui na frente O Mini Cooper Mini Cooper S Como que é? É uma coisa works, mano Johnny Works Uma coisinha Eu sei que é uma edição especial ali também Ah, se que ela é radar Acho que não, né Lá na frente O radar na verdade É de quantos? 70 Ah, já vermelhou o sinal também Putz Ah não, o Peugeot tá aqui Ah, tá todo mundo aqui Achei que os caras tinham vazado já Aí, rapaz Esse é o Peugeot que eu falei pra vocês Nem dá pra ver muito, né Olha lá Peugeozão Anda bem esse carro aí, mano 1.6 turbo Tem uns 150 cavalos Alguma coisa assim E esse Mini Cooper aqui Vim fugir da memória Mas Ah, lembrei Não, viu não É meio que tipo assim Pau a pau com o GTI, tá ligado? Ele deve ter tipo assim Se não me engano Ele tem uns 230 cavalos Alguma coisa assim Fica fora esse radar, cara Mas esse radar é muito perigoso, mano Nossa, é muito engraçado, né Você viu só O cara pisou ali, mano Esticou Tipo assim Já tá lá na frente já E você não escutou nada, mano Tá com o Skype original, tá ligado? Mano É muito louco o Skype original, velho O cara anda pra caralho, mano O motor deve estar esgoelando, tá ligado? Só que não escuta nada, mano Isso é louco Esse aqui já é diferente, né? Esse aqui tá 3.000 RPM Dá pra escutar 2 quadros de distância 2.000 RPM 3.000 RPM Tchau. Será que dá muito pipoca ou não? Chega a ser engraçado. Parece um... Sei lá o que parece. Parece um... Ele não dá uns tiros, tá ligado? Ele dá pipoca. É diferente. Não dá tipo assim... Nossa, não sei explicar o que é baseado. Não dá aquele tiro seco, né? Dá tipo um monte de pipoquinha. Pá, pá, pá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é louco, mano? Tchau, tchau. 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 Cara, que delícia de carro, meu Deus do céu Cara, rapaziada, vocês não tem base, mano Cara, é só, mano É só, tipo, assim, dirigindo isso daqui pra vocês verem, velho É só dirigindo pra vocês entenderem, tá ligado? O quanto o bicho empurra depois desses 4 mil, mano Aí vocês falam, ah, é VTEC, VTEC Mano, isso aqui não tem VTEC Mano, esse motor aqui, o bagulho nasceu pra girar, mano O bagulho nasceu pra esgoelar Ele não, ele não tem torque, mano Mas ele nasceu, porque ele não tem torque Porque ele nasceu Ele nasceu pra, mano Pra você esticar as marchas até o talo, mano E essa que é a realidade do bagulho, velho O bagulho é muito louco, mano Olha lá, tem um Civic baixado ali na frente No mapa da galera aqui, chegando no evento Cara, que bagulho louco, rapaz Nossa, que aceleradinha gostosa essa, hein Cê é louco, mano Nossa, velho Coração chega até a bater Putz, tá, é lotado o evento, mano Cê é louco Lotadaço, é vento, hein Nunca vi assim Será que esse HB20 vai colar também? Ou ele tá perdido só? Mano, eu vou até tirar a GoPro da cabeça, velho Caraca, velho Que carro gostoso, rapaziada Que carro gostoso, mano Cara, bagulho gasta, tá ligado? Tipo assim, o negócio bebe, tá ligado? Bebe porque o meu tá bebendo Mas do certo não seria bebê, né Ele é um carro econômico Mas mesmo bebendo Mesmo ali, tipo assim Cara, o carro é muito gostoso de andar, velho Tipo assim, você não fica desanimado De andar com o carro, tá ligado? Mano, esse... Mano, é muito louco, velho É muito louco, velho Cara, eu coloquei mole esportiva, tá ligado? Quem acompanha o canal sabe Cês viram aquelas costuradinhas que eu dei ali, mano? O tanto que o carro foi pregadinho no chão ali Eu só desviando, desviando Cara, que bagulho louco, rapaziada Nossa, na moral, velho Dá um tal de ficar, tipo, 10 minutos falando isso, mano Cara, que bagulho louco, cara Olha, rapaziada, olha Olha a fila que tá o bagulho, ó Vai tudo lá pra trás, hein Ai, ai, mano Que rolê, mano Que rolê E só de imaginar que o evento nem começou A gente nem chegou no evento ainda Mas só por esse rolê, cara Já valeu totalmente a pena, velho Sair de casa, tá ligado? Que bagulho foda, mano Que bagulho foda Cara, eu vou parar de ficar falando, tá? Aí depois Não, eu fico puto, tá ligado? Porque, mano Aí depois vem os caras a falar no meu Insta No meu Direct Se realmente vale a pena, tá ligado? Tem um Civic desse Mano, só deve ser cara que, tipo Não assiste meus vídeos, tá ligado? Porque, mano, se você assiste meus vídeos Você sabe que bagulho vai valer a pena, cara Tipo assim, mano Você vai se divertir com o bagulho, tá ligado? É muito louco, muito louco, cara Você é louco Caralho, mano Olha que bagulho louco, velho Deixei o Civic Deixei o Civic do lado do outro ali, né? Consegui achar uma vaguinha top Meu Deus do céu Olha isso aqui Caralho, o carro eu quase não consigo passar na tartaruga, mano Você é louco, rapaz Olha aqui Mano, tipo aqui é o estacionamento normal do shopping, tá ligado? Só que assim É a parte de lá de cima que é do evento Só que, mano 70% dos carros que estão aqui, mano É tudo do evento, tá ligado? Porque não coube tudo lá em cima, tá ligado? Aí olha aqui, ó Aqui tá Imagina quem veio assistir Quem veio assistir Quem veio no cinema hoje, no shopping Bem de boa Você depara com tudo isso aqui, ó Saindo do Do shopping, mano Olha isso Imagina, os caras não vão entender nada, mano O que que tá acontecendo aqui, mano? Você tá louco É, gente pra cacete É carro pra caralho Meu Deus do céu Ô, Lucas Ô, Lucas Nossa, tu já é pra caralho É, gente pra caralho ei, você tem tudo Vai lá, gente pra caralho É, gente pra caralho Tá, gente pra caralho É que, gente pra caralho